Roque Marques com o Dust2 Brasil aqui com o Safe, FURIA sofreu, mas venceu a sua primeira na Ian Hill, um jogo que começou difícil, segundo o Ralf, difícil overtime, ainda assim, a FURIA conseguiu tirar um pouco dessa pressão, conseguiu uma boa vantagem. Explica pra gente um pouquinho dessa vitória e da importância de estrear num campeonato desse tamanho, já batendo um time muito forte lá da Europa. Então, acho que todo o começo de campeonato pra gente, ainda mais aqui no Brasil, aconteceu isso no Major, a gente perdendo pra Big, e agora foi ali no sufoco com a T, a gente começou bem a Ancient, a gente fez, acho que abriu 6x2, alguma coisa assim, mas aí depois foi escapando, e acabou que no Ralf eles estavam ganhando 8x7, e no CT a gente foi aos poucos, a gente sabia que o nosso CT estava forte, a gente perdeu alguns forçados ali, que custou um pouco ali, que podia ter sido mais tranquilo até, mas acho que a gente mostrou a resiliência ali no finalzinho, porque mesmo perdendo forçado a gente conseguiu voltar, e acho que no OT o time todo jogou muito bem, e a gente conseguiu essa vitória. Seif, você falou sobre esses forçados, a gente sabe que normalmente esses rounds, eles fazem a diferença, e acaba que muitas vezes é difícil de voltar e conseguir essa vitória. O que você acha que foi o diferencial da FUR hoje nesse sentido? O time soube responder, foi na bala, quando também tinha uma economia pior e venceu, ou foi uma coisa de mental também, de não deixar quebrar por desperdiçar esses rounds? É, acho que foi uma junção de tudo, foi tanto no individual como no mental também de todo mundo, da equipe, acho que a gente vem pra esse campeonato muito forte mentalmente, acho que depois do RMR a equipe se uniu muito, a gente estava passando por momentos difíceis, mas é isso, acho que a gente está aqui com o mesmo objetivo, a gente está totalmente fechado como um grupo, e isso ajudou muito ali nesses momentos difíceis durante o jogo. Seif, vou falar justamente sobre isso, porque vocês entraram no RMR um pouco desacreditados, acho que todo mundo esperava que a FUR se classificasse, mas ainda assim tinha aquela certa desconfiança, agora são cinco vitórias seguidas, quatro lá, uma hoje aqui, o que mudou no time, muitos jogadores já falaram sobre mudanças, coisas pontuais que vocês mudaram, mas não só taticamente, também no clima, o que está diferente dessa FURIA agora, de cinco vitórias seguidas, daquela FURIA antes do RMR? Então, acho que depois da gente ter perdido pra EJ Black, a gente meio que sentiu um pouco, a gente achava que precisava de um reset, né, pra começar as coisas de uma maneira mais... mais refresh, né, não sei como falar, fugiu a palavra em português, mas é isso, é um reset mesmo, e foi como eu falei, a gente deu essa resetada, a gente veio com uma mente renovada pro RMR, e tanto é que deu muito certo pra gente ir lá, a gente conseguiu a vaga de Legends e a gente continua na mesma pegada pra cá, e estando aqui no Rio, estando na nossa casa, é só, tipo, continuar nesse mesmo foco, e com certeza buscar esses playoffs, que é o nosso principal objetivo no momento, e se Deus quiser, chegar na final e trazer esse caneco pra casa. Safe, são cinco vitórias seguidas, e contra a FNERIC esse ano, dois jogos, duas vitórias, é um time que parece que a FURIA, não vou falar facilidade, porque depois do jogo de hoje não tem como falar facilidade, mas são três mapas jogados, três vitórias de vocês, o que você acha que funciona, principalmente pra você, né? Tem do outro lado o Nico Doce, que a gente sabe que também é um Alper, que quando ele começa bem, é muito difícil de parar. É, acho que não fico pensando muito assim, de jogo pra jogo, acho que é no geral, como que a gente vai jogar, a gente tá muito focado no da gente, não tá tentando se preocupar tanto com o que outro time faz, ou alguma coisa assim, acho que essa também foi uma das grandes mudanças, então a gente tá muito mais preocupado com o que a gente tá fazendo, com a nossa sintonia dentro do jogo, e acho que é isso, acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. É, e agora vocês têm um adversário muito duro amanhã, a Faze, né, que conseguiu hoje vencer a 9z com uma certa facilidade, é um time que vocês conhecem, é um time que vocês já enfrentaram em outras situações, e que chega aqui também muito embalado pela campanha que fez na Europa, acabou sofrendo, mas a gente sabe, né, ao mesmo tempo que é difícil, quando você quase não se classifica, você também teve muitos jogos, então eles vêm embalados de uma série de partidas, e vocês, no momento, né, estavam fora aqui, estavam no Brasil, enfim, tendo que resolver outras questões, não treinando, você acha que isso vai pesar amanhã? A Faze vem embalada nesse hype de ter se classificado, e a Fúria, por mais que também esteja embalada, jogou menos recentemente? É, com certeza, mas também tem um lado deles ter viajado da Europa para cá, então isso pesa muito, a gente que é brasileiro e vai para a Europa toda vez, e, tipo, tem só dois dias para se preparar e já começa o campeonato, então a gente sabe o quão difícil é isso, então acho que meio que se equilibra nesse fato de eles estarem embalados, jogando bastante na Europa, acho que a gente, esse jogo também foi muito bom, apesar de ter sido para o OT, acho que já deu para sentir como que vai ser os jogos, então foi bom isso para a gente, então é mais, vai ser mais tecnicamente, porque em quesito de estar embalado ou não, acho que está equilibrado para os dois. Sei, você falou em playoffs aqui, a importância de ter esses playoffs no Rio, a Fúria, ano passado, teve um gostinho de quase aqui, nessa mesma Geonesse Arena, e o quanto isso fica na cabeça de vocês para esse campeonato? Eu sei que o peso é diferente, aquilo era um major no campeonato mais importante, mas ainda fica aquele gostinho de conseguir aqui, vocês ficaram no quase em novembro? Com certeza, acho que a gente já veio para cá pensando nisso, pensando nos playoffs, pensando no mais que faltou no major, e acho que está jogando na frente da torcida, acho que o que aconteceu no Rio no ano passado, foi algo incrível que nunca tinha acontecido antes, toda a torcida, todo o apoio que a gente recebeu, tendo nossas famílias aqui também é muito importante para a gente, então é isso, a gente está aqui para chegar mais longe e buscar outro título. Seif, para a gente finalizar, a Fúria já há muito tempo é o principal time brasileiro, ela já carrega esse peso do Brasil voltar a ser uma nação que conquista títulos, que vai longe nos campeonatos, e eu queria saber de você para esse campeonato em específico, a gente está encerrando um ciclo com o CSGO chegando às últimas competições, esse é o último grande campeonato de CSGO no Brasil que a gente tem notícia, então também fica aquela coisa, o Brasil está aí para encerrar esse ciclo, nenhum time brasileiro nunca ganhou um campeonato aqui. Vocês pensam, conversam sobre esse tipo de coisa, ou vocês sentem essa pressão de, pô, ter que colocar o Brasil nos playoffs, ter que conquistar um título para o Brasil, isso é uma coisa que o time sente no dia a dia, ou fica muito mais para a gente que está observando de fora? Então, falando em pressão, acho que não, mas é mais a nossa vontade de querer, porque como aconteceu no Major, ano passado, a gente não estava sentindo pressão nenhuma, pelo contrário, a gente estava meio que abraçando a torcida, e isso dava uma energia para a gente, quando a gente estava jogando no stage, incrível, coisa que normalmente não acontece quando a gente está jogando em estúdio, quando não tem torcida, e o que aconteceu no Rio no ano passado, com a torcida toda vibrando, é algo de louco, e é isso, a gente quer mais fazer pela torcida, pela gente, pela família, e não pensando nessa pressão de ser o melhor time brasileiro no momento, ou algo do tipo, não, acho que a pressão não está, é mais a vontade de querer ganhar.